Pô, enquanto isso, por favor, a gente para aqui o jogo Pra informar que o Instagram da esposa do Paulo Henrique Ganso foi hackeado E o Ganso comunicou no Instagram, passando pra avisar mais uma vez Que o Instagram da GiCost foi hackeado Estão pedindo dinheiro, cuidado, já estamos tomando as devidas providências Além do Instagram, foram hackeados também os nossos e-mails Cuidado com os golpes Só que o cara era fã do Ganso Aí é que tá Aí é que é foda, doido O hacker era fã do Paulo Henrique Ganso Paisão, me desculpa aí, nem percebi que era da sua esposa Posso estar devolvendo a conta pra você aí Quando aparece pra me hackear, eu nem consigo ver quem é Verifiquei agora, não fiz nada, não chamei ninguém Posso estar mandando acesso pra você É meu trabalho, não queria estar fazendo isso Mas pela admiração, vou estar devolvendo pra vocês Boa noite Não estou fazendo nada com a conta da sua esposa, pai Nem chamando e nem pedindo nada pra ninguém Você quer de volta? Te devolvo sem problema Eu não posso ficar com prejuízo que gastei Querer de volta sem problema Devolvo aí seus e-mails e conta dela Se não, vou ter que apagar tudo e vender a conta dela pra alguém Sem problema Ele deu duas opções pro Ganso Ele deu duas opções pro Ganso, tá ligado? Porra, eu achei que ele ia resolver na boa Filho da puta, cara Ele não quer devolver na boa Ele quer que o Ganso pague Caralho, que fã Fã, hater Aí é que é foda, mané Porra, o nome disso é extorsão, né? Perfeito, algum advogado na casa? Posso estar te devolvendo na boa É só você pagar Não, porque tipo assim Cara, tem coisa melhor pro hacker Do que ele roubar a conta e vender pro dono Aí seria... Pô, se o Ganso aceita isso É... Não dá, porra Não dá Caralho Seria o caso da maior genialidade da história Ultimate Stonks, pô Lembrando que o Casimiro Miguel não é a favor de nenhum hacker Que rouba a conta das pessoas Pô, velho Conta pessoal aí da moça aí, né, cara? Pelo amor de Deus Instagram hoje é trabalho, né? Por favor Não roubar Instagram Não roubar a conta das pessoas Não roubar a conta das pessoas